Olá, seja bem-vindo. Hoje nós continuamos com a nossa proposta. Ano político, temática política. A nossa conversa hoje é com Antônio Fernando Gomes, o Fernando Detetive, um nome que tem uma presença forte, embora discreta na vida política piohense. Fernando tem 58 anos, é investigador especial de polícia, é casado com a advogada Geralda Newton, tem dois filhos também advogados e é formado em Direito, Filosofia e História. É pós-graduado em Direito Civil, em Administração Pública e Gestão Municipal. Fernando Detetive foi um dos fundadores do PSD em Pioí, foi vereador por três mandatos, 2005, 2013 e 2017, foi duas vezes presidente da Câmara Municipal de Pioí e agora em 2020, nas eleições de 2020, só não foi candidato a prefeito porque achou que não era ainda o seu momento. E como vereador, Fernando trabalhou sempre na atualização e na organização do funcionamento interno da Câmara Municipal e na atualização também de leis que organizam a cidade, como a lei orgânica, o plano diretor e o código de posturas. Fernando sempre trabalhou nessa área. Então, está aí, portanto, um rápido perfil de Antônio Fernando Gomes, com quem eu levei um bom papo de política na semana passada, que você vai ver já já, daqui um minutinho. Aguenta a mão aí. Luciano Firmino comenta, tem o apoio cultural de PTC 2022, 70 anos de alegria, lazer e saúde para a família piuiense. Restaurante Escarola, a melhor happy hour da cidade carinho. Fármelhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Fernando, quero te agradecê-la por ter aceito o nosso convite para essa entrevista. E quero começar fazendo uma pergunta que, com certeza, está na cabeça de muita gente. Ser prefeito de Pioí faz parte do seu projeto político futuro? Essa possibilidade está no seu radar? Para quando? Bom, Luciano, eu acredito no seguinte. Todo homem, principalmente o político, ele tem as suas vaidades e tem seus interesses, principalmente, em ajudar a cidade. Mas, no momento agora, ainda é muito imaturo estar lançando qualquer coisa, tendo em vista que nós ainda vamos passar por um processo político bem complicado agora esse ano. Então, eu digo o seguinte, ainda é cedo para qualquer decisão nesse sentido. Mas, estamos aí, realmente, com projetos de tentar sempre ajudar a nossa cidade. Muito bem. Fernando, você foi vereador em 2005, 2013 e 2017. Sempre entre os três mais votados, em torno de 700 votos. O que é uma boa votação para a vereadora em Pioí, que normalmente tem uma centena de candidatos. É uma boa votação. Agora, a que você atribui essa regularidade do seu eleitorado? Nas três eleições, você teve mais ou menos o mesmo número de votos. Isso, essa fidelidade do seu eleitorado. Isso é um eleitorado cativo que você tem? Olha, podemos até dizer que sim, mas, geralmente, há muitas mudanças. E o que ocorre, acredito eu, é porque as pessoas que conhecem o Fernando conhecem realmente o homem, conhecem a minha ideologia, a minha maneira de pensar e de agir dentro da nossa cidade de Pioí. Muito bem. Fernando, como é que o eleitor que está chegando ao mercado agora, vamos dizer assim, como é que esse jovem, o estudante, esse que vai votar pela primeira vez, o que ele tem que fazer para ele decidir bem o seu voto? Bom, em primeiro lugar, eu acredito, principalmente, esse eleitor jovem tem que tomar muito cuidado com a questão das redes sociais. Elas vendem uma imagem que talvez não seja real. O que precisa realmente é essa consciência de se preocupar muito com a cidade onde ele mora. E, principalmente, com o futuro dele, porque o que está em jogo quando ele decide uma votação é o futuro dele. Então, ele tem que conhecer bem os candidatos que ele está pensando em votar. Muito bem. Fernando, você foi vereador de oposição nos mandatos do Marcinho e do Craid. Do Marcinho e do Wilson Craid. E quando a tendência da maioria dos vereadores é de se alinhar com o prefeito para ganhar algumas vantagens, alguma força política ali também. Agora, eu te pergunto o seguinte, de onde veio essa veia oposicionista sua? Não, Luciano, eu não vejo uma veia oposicionista. Eu acredito muito que é muito em cima da minha formação profissional, formação acadêmica. Todas as vezes que chegou um projeto, eu sempre tive a preocupação de fazer uma análise em cima dos projetos. E, na verdade, quando você toma essa postura de fazer emendas ou não concordar, na verdade, você está melhorando o projeto que está chegando para que a Câmara possa apreciar. Então, mas eu acho que é uma questão acadêmica e não uma questão pessoal. Muito antes, pelo contrário. Tanto do Marcinho quanto do Wilson Craid, pessoas que eu sempre admirei, o trabalho deles também foram relevantes para a nossa cidade. Então, não existe uma veia oposicionista. Existe justamente uma análise crítica em cima dos projetos que eram encaminhados para a Câmara Municipal. Ok. Agora, como é que você está vendo o cenário político em Pinhoí nesse momento? Bom, em termos de cenário político voltado para a nossa cidade, nós ainda estamos vivendo um marasmo. Não existe ainda, até mesmo pelo fato que nós estamos passando aí pela pandemia e a preocupação com as eleições estaduais a nível federal, ela desfoca um pouco. E você pode perceber agora, ainda não entramos num clima de eleição mesmo a nível nacional. Existem suposições, a gente vê as redes sociais aí, mas ainda não há aquele glamour por parte da população por uma questão política. E é o que acontece em Pioí. Então, existe esse marasmo. Vai chegar a hora ainda que começa a decidir os passos das futuras eleições do Pioí. Ok. Agora, qual a importância de uma eleição geral como essa que nós vamos viver em outubro, que o Brasil vai eleger do presidente da República até o deputado estadual, deputado federal, senadores, governadores de Estado? Qual a importância de uma eleição dessa? Que nós vamos eleger quase 1.600 cargos no Brasil. Bom, é de suma importância porque, na verdade, quem trabalha para o município, além dos vereadores e do prefeito, é na esfera estadual, é na esfera federal. Então, nós precisamos realmente de fazer um trabalho de consciência com a nossa população, porque depende muito dos nossos votos para que o nosso município amanhã possa estar recebendo recursos. E depende muito da União e do Estado. Então, é de extrema importância porque é um processo. Pioí, a cidade do município, ele não caminha sozinho. Ele precisa do Estado, ele precisa da União. Razão pela qual a importância da escolha dos nossos deputados, do nosso governador, e também do nosso presidente e senadores, porque são eles que vão decidir o futuro também do nosso, não só do nosso país, que vai afetar diretamente o nosso município. Luciano Firmino comenta Tem o apoio cultural de Cicobi Credialto, a cooperativa de crédito piuiense que virou modelo para o Brasil. A CE Pimui, uma das associações comerciais mais atuantes do sistema Federa Minas. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Muito bem, agora o que você tem a dizer, Fernando, sobre uma tendência antiga nas eleições em Pioí, que é a pulverização de votos. Na eleição de 2018, por exemplo, o Pio IES votou em quase 400 candidatos a deputado, por exemplo. A maioria desses candidatos teve menos de 10 votos, alguns tiveram um único voto em Pioí. Como é que você analisa essa tendência? Bom, é até uma questão inconsciente. Por que eu digo inconsciente? É porque as pessoas vão se conscientizar do processo, da importância de termos representantes que sejam bem votados no nosso município. Por quê? Aquele deputado que é bem votado, ou o senador, ou mesmo o deputado federal, que é muito bem votado no nosso município, ele vai ter interesse de nos representar. À medida que nós pulverizamos os nossos votos, nós não estamos realmente dando uma procuração, credenciando alguém por falar no nome da nossa cidade. Razão pela qual é importante que o cidadão tenha essa consciência. Muito embora o que a gente vê é o seguinte, muitas pessoas votam, ah, porque o padrinho pediu, ou é amigo do fulano que mora lá em Belo Horizonte, e nós não conhecemos. Por isso, o cidadão tem que realmente reconhecer e conhecer o deputado ou o senador, a pessoa em quem ele está votando. Se realmente a ideologia dele, os pensamentos dele condiz com a nossa formação, condiz com os nossos pensamentos, de forma que ele realmente vai nos representar na Assembleia, na Câmara dos Deputados e também no Senado e no governo. Então, nós temos que votar naquelas pessoas que vão corresponder com as expectativas do nosso povo e com as nossas formações ideológicas. Muito bem. É não jogar voto fora, né? Ô, Fernando, qual deve ser o comportamento do eleitor diante dessa eleição, que é uma grande eleição, importantíssima, como você disse? Qual deve ser a atitude dele até lá? Hoje nós temos a facilidade das redes sociais. Então, o que o cidadão tem que fazer? Ele tem que realmente buscar conhecer o deputado. Ele tem que buscar conhecer realmente o que o nosso futuro presidente pensa, como ele está agindo, em que ele está envolvido, para que podermos realmente votar de maneira consciente de que essa pessoa que nós vamos colocar lá em cima, vamos dar essa procuração para falar em nosso nome, realmente atendendo os nossos interesses. Ok. Fernando, muita gente diz que Pioí está vivendo um apagão de lideranças. Você concorda com essa afirmação? Não, não, Luciano. Eu não concordo. O que acontece é o seguinte. Eu acabei de dizer há pouco que talvez o momento ainda não tenha despertado. Mas nós temos aí grandes representantes, nós temos grandes líderes, seja na área de instituições, revelações na área empresarial, comercial. Então, nós temos pessoas em Pioí, nomes excelentes, que têm um projeto, que demonstram um trabalho voltado para a nossa cidade. De forma que eu não acredito que existe esse apagão de liderança. Nós temos muitas lideranças. Alguns precisam realmente se despertar do compromisso que tem que ter com a cidade. São revelações na área empresarial, nas áreas filantrópicas, ou seja, pessoas que realmente podem contribuir muito com a nossa cidade. Então, me diz o seguinte. De que áreas você acha que podem emergir as próximas lideranças em Pioí? De que áreas você acha que elas vêm? Bom, eu não vou dizer que é da área política, porque todos nós somos políticos. O empresário é político, o comerciante é político, aquele presidente de instituição também, ele é político. Ou seja, ele está preocupado com aquilo que movimenta, com aquilo que forma não só o homem, como forma a nossa cidade. Então, eu digo para você, nós temos grandes empresários, nós temos médicos, o pessoal da área da saúde, que realmente tem, assim, feito um trabalho brilhante para a nossa cidade. Nós temos aí grandes lideranças. Digo você, não vou citar nomes para não incorrer em erros, mas presidentes das associações que têm feito um trabalho belíssimo. A nossa cidade, Luciano, ela é uma cidade que presta uma assistência social ímpar. Nós não encontramos isso em outras cidades. Os nossos empresários, seja ele em qualquer ramo, são pessoas que são empreendedoras. Nós temos aqui empresários que saíram da base e construíram um patrimônio com uma ideologia de crescimento, não só pessoal, como abraça todos os seus funcionários e quer um crescimento tanto econômico como espiritual. Temos aí lideranças na área do comércio. Ou seja, nós temos o que é de melhor. Homens de bens preocupados em fazer o bem para a nossa cidade. Muito bem, Fernando. Para a gente encerrar, o seu grupo do PSD, você é um dos fundadores do PSD aqui, pretende indicar candidatos para essa próxima eleição? Ô, Luciano, nós temos em Pioí representantes políticos do PSD e acredito que o que é mais importante hoje, que nós estamos vivenciando, nós vimos através da administração do doutor Paulo, que ele não teve um procedimento de rivalidade. Então, agora é o momento realmente de sentar as lideranças políticas em torno de um nome. É o que eu acabei de dizer, não adianta eu falar para você que nós não podemos pulverizar e de repente não querer aglutinar. Ah, vou lançar o meu candidato. Não, eu acredito que todas as lideranças políticas hoje preocupadas e voltadas com o interesse da nossa cidade é preciso que possamos sentar para discutir nomes que possam realmente nos representar. Temos aí uma gama de deputados que têm feito alguma coisa para o Pioí. Mas eu acredito ainda num diálogo e numa união em pró-cidade de Pioí. Muito bem, Fernando. Muito obrigado pela sua entrevista. Um grande abraço. Boa sorte. Muito obrigado. Um abraço também aos ouvintes, àqueles que estiverem nos assistindo. Muito obrigado a você, Luciano. E muito bem, aí estão, portanto, as ideias do nosso amigo Antônio Fernando Gomes, o Fernando Detetive. Eu espero que você tenha gostado da nossa entrevista. Fernando Detetive é um nome que muita gente aposta que tem futuro na política piuiense. E se você gostou da matéria, aproveite e se inscreva na Web TV Pioí. Vai lá, ativa o sininho, que é para você ser comunicado toda vez que entrar um vídeo novo aqui no nosso canal. A Web TV Pioí é um veículo de mídia focado nas boas coisas da cidade de Carim. Só as boas. O que é ruim, a gente deixa para quem curte porcaria. E eu quero te lembrar também que aqui no nosso canal você já tem 3.500 vídeos para você navegar e curtir a história de Pioí nos últimos 15 anos. Então, aparece por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.